Este ano, a Beatriz foi à aula uma única vez. A minha vai ficar mais atrasada no ano, ter que repor no dia, sábados. Então, eu acho meio complicado isso. Acho que daí vai começar a correr e cortar muitas coisas para o ensino. No estado, muitos professores estão parados, protestando contra os atrasos nos pagamentos e pedindo melhores salários. Tem profissional da educação por aqui que ainda não recebeu o 13º do ano passado. Pedimos propostas ao longo de todo o ano de 2019, sem resposta. A resposta que a gente teve é que a gente teria que se sacrificar. Em meio à crise financeira enfrentada pelo estado, o governo mineiro enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê o reajuste salarial dos profissionais das forças de segurança, em 41,74% de forma escalonada até 2022. Na manhã de hoje, o secretário de Justiça e Segurança Pública do estado tentou justificar o aumento. Eu acho justo, pelo que eu estou vendo, o trabalho da nossa segurança. São profissionais que têm dedicação 24 horas de entrega para a nossa população. A medida causou polêmica entre servidores de outras áreas, principalmente da educação. O reajuste deve causar um impacto de cerca de 9 bilhões de reais aos cofres do estado, que vem pagando os funcionários públicos de forma parcelada.